olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica hoje eu fazer a demonstração mostrar por dentro deste módulo stetson 2k5 de 2500 watts rms esse módulo possui apenas um canal de saída só tem um canal ele pode ser usado aí tanto para grave como para agudo tem um ajuste de rai o ajuste de lou não é com chave é feito com um tenciômetros tem um ajuste bem fino a edu da freqüência dá pra você regular do jeitinho que você gosta e aqui o level e aqui o rca de entrada na saída deste lado que a alimentação os pinos de alimentação e tem um ventilador som entrada de ar não é que esse modelo eu e s só possui possui duas fontes e duas saídas de áudio em cada fonte possui seis transistores fetes e rf 14 04 que o valor dos restores que entra no gate pode ver 3 r 9 estou zinho que geralmente queima e pessoal fica me perguntando então o valor de um resistor de baixo valor então tá aí 3 r 9 para este modelo então são duas fontes cada uma com 6 fetes 6 desse lado 6 desse lado temos aqui dois diodos e aqui mais dois diodos essas fontes aí é controlada por este pique aí está o pique 16 f 616 alimentado por este regulador 78 l 0 5 volts vocês vim que faz o pwm a freqüência gerada e para oscilar a fonte aí o sinal do processador e é enviado para estes dois drives tem um drive para cada fonte aqui tem um drive 44 27 IR 44 27 e aqui também tem outro IR 44 27 então é separado um drive para cada lado da fonte além da fonte maior que é filtrada por esses dois capacitores o valor dele é mil micro por 200 volts e aqui a fonte de baixa tensão tem uma derivação aqui do transformador que vem aqui através desses diodos que retifica e filtrada por esses dois capacitores que é responsável para alimentar o estágio de entrada pode ver que ela passei por regulador que 79 m 15 79 negativo e três reguladores 78 m 15 volts também esses aqui responsável esses dois para alimentar o estágio de entrada o outro para alimentar o seio da saída este outro aqui 78 15 ele sai daqui para cá passa através desse diodo aqui e dá um reforço na entrada de alimentação e seia que eu sei de um off que joga a alimentação na para aquele regulador e 5 volts para alimentar o pique questão vocês de saída aí ele é feito pelo r20 10 e ao lado 4011 que joga o sinal r20 10 e a saída de potência por estes dois transistores e o valor dele e os transistores de saída de áudio rfp 90 n 20 d as duas saídas é o mesmo transistor que a outra saída também pelo r20 10 que é o estágio da entrada o rca os potenciantes aí que faz o volume o ganho e o corte de freqüência e aí são os amplificadores 0 72 e um pré bem simples aí o trem pó de offset para regular o centro é das dois dos dois canais para ter um equilíbrio e aí os pinos de saída do alto-falante esses resistores também vou deixar aí caso você pegue algum que os restores costumam torrar e não dá pra ver o valor vou deixar algumas tensões aqui pessoal para você ver caso você pegue algum que nesse primeiro regulador 25 volts negativo na carcaça desse primeiro esse outro 25 volts positivo esse aqui tem 15 volts de saída negativo e esse outro tem 15 14.9 positivo atenção do amplificador aqui nesses capacitores 121 volts 121 volts bom aí você viu as tensões da fonte agora vou deixar aqui a freqüência da fonte e a freqüência do pwm da saída vou dar aqui esse lado para a freqüência coloca no gate e do fetch primeira perninha e marca 26 ponto 1 cá 26 quilô hertz agora para medir a freqüência do pwm é perigoso a colocar direto na saída que não pode queimar o nosso aparelho o que você faz quer saber a freqüência faz uma voltinha assim com o próprio fio de teste coloca aqui dentro da bobina ele já capta por indução aí ó 104.6 k é o freqüência de trabalho dessa saída digital encostar só por aproximação aqui ó na bobina já dá pra ver a freqüência vou colocar que vou desligar pra vocês ligamos eu vou desligar já desliga ele já assome agora vou ligar de novo já vem aí 104 carrettes quilômetros bem interessante que eu voltei a escala para a tensão novamente o medir aqui na saída que não havia medido 62 volts ponto 22 e essa outra 62.01 então ela tem a tensão porque ela tem a metade da tensão da fonte que é 120 volts que eu liguei um áudio na entrada e o alto-falante ele está ligado que o nosso ventilador e liga e conforme o som não é por temperaturas um aumento o som o ventilador ele começa a trabalhar abaixo o som ventilador para uma característica normal dele ele só vai trabalhar aí quando tem som aqui é os ajustes o ajuste o grave e aqui é o aqui no segundo corteio grave dá para controlar bem a médio para agudo aqui mais agudo então tem uma regulagem bem fina do som e esse aqui corta o agudo só deixa passar o grave desligou minha fonte não aguenta lógico a fonte é só para teste eu liguei de novo para aguentar esse modo aí precisa de uma fonte bem forte aí o som na bateria mesmo fonte minha fonte deve ser uns 3 amperes e ela não aguenta este modo então é só para teste pessoal aumentou ela ele corta está aí um super módulo para você que gosta de som essa é uma boa escolha bom então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado do vídeo dessa apresentação e você fica conhecendo melhor o módulo stetson se você gostou de um joinha no vídeo se inscreve no meu canal para receber mais dicas de eletrônica valeu obrigado o e 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 Legenda por Sônia Ruberti